Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais uma gameplay de Contraband Polis do Modo Desafio. Vamos lá galera, lembrando sempre vocês que para ser um membro, seja um membro galera, 5 reais apenas, baratinho, na descrição desse vídeo tem o link para você acessar. E a gente tem vídeos que são prévios para os membros, vou fazer algum outro exclusivo, tem vídeos prévios, quem é membro assiste o vídeo de Contraband Polis um dia antes, olha a vantagem. Bom, vamos lá mostrar o ranking para ver que posição que nós estamos e que posição de BR nós estamos. Posição 217, beleza, com 28 dias, 12 mil pontos, 2.907, ok. Cadê nosso primeiro BR? Alexandre Bestetti está na posição 40, quando a gente começou ele estava em 31, né galera? Olha, precisa ver como é que ele está caindo, hein? É o top 1 of Brazuca, então, cadê? Tem outros dois brasileiros na minha frente, né? Eu cheguei a ser top 3, né? Mas tem uma galera jogando também. Seguinte, cadê? Cadê? Mas não. Tem o RPR e o ENCE, isso, ó, o ENCE está quase passando o RPR, hein? E eu devo passar já já, ó. Faltam 700 pontos, eu passo os dois, tá? Quer dizer, quase os dois, mas tudo bem. Bom, vamos lá então para a nossa gameplay. Do dia 29. Bora, galera, dia nublado, está vindo um da VED, né? Parece um Zavede. Ó, temos dois contrabandiros, um veículo verde, ixi. Um procurado e aquela regra do passo regional. O veículo verde, né? Não é o procurado, vamos ver se não é contrabandiro, porque esse aqui para mim é verde, tá? E agora a gente tem um cara também que está com um passaporte falsificado, tá? Então, acho que vai ser mais fácil a gente vir aqui... Não, é até que dá para pegar o passaporte e ver se está falsificado de cara, né? Pela cor ou pelo carimbo. O cara está sem... Sem! 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 Carga. Está comprando e vendendo. Não está batendo os preços, amigo. Vamos embora. E dá o documento aqui, obrigado. Seguinte, esse aqui é o Adan Sedov. Adan Sedov, Adan Sedov. Passaporte X1U7482. X1U7482. Beleza. Validade julho, julho e setembro. Válido. Tudo válido. Aqui, a foto é ele. O veículo é um Zavédio. Peso, 1230. Deu dentro, tá? É placa. Aqui tem ICT5488YV. Certinho, mano. E é o seguinte, ele está entrando por Mazovia. Então, pode entrar. Então, é o seguinte aqui, ó. Eu já vi que ele tem uma luz quebrada lá na frente. Um para-choque ausente aqui atrás. Tem outra luz quebrada aqui atrás. Então, já são duas luzes quebradas, certo? Certo, não parece ter pneu furado. Nem janela quebrada. Ah, tem uma janelona quebrada aqui, pô. Então, uma janela quebrada. Uma carroceria defeituosa aqui. É, uma luz quebrada. Ah, espelho não está ausente. Essa janelinha não está quebrada. Essa aqui também não. Então, é isso, né? Não tem pneu furado. Amigo, ainda assim ele pode entrar, tá? Não tem nada a ver os defeitos que tem no carro para entrar. Não dessa vez, né? Vamos chamar o próximo, então. Um caminhão. E nós temos este procurado. Ó, o cunho do John Lennon. Um contrabandeiro com passaporte falsificado e um contrabandeiro de carro verde. Esse não é um carro verde. Ele não é o procurado. E eu já vou pedir o documento para ver se o passaporte dele é falsificado. O passaporte dele é a cor, está certa. E o carinho está certo. Então, não é falsificado. Então, ele não é contrabandeiro. Galera, que isso, hein? Quem entendeu isso aí já, já está expert no jogo que eu sei. Deixa eu puxar o peso aqui. Tem dois porquinhos. Ele está comprando e vendendo. Não está comprando nada do que eu tenho. E vamos deixar para lá, então. Seguinte, esse aqui é o Aminá Kokrmas. Aminá Kokrmas. Aminá Kokrmas. Aminá Kokrmas. Beleza. Validade, fevereiro de 82, janeiro de 82, julho de 81. Passaporte, 1T, 1A, EHMQ. 1T, 1A, EHMQ. Certinho. A foto é ele. Lista de carga. Dois porquinhos, certo. Veículo, Grasduk. Grade, reta. Grasduk, certo. Peso, 4.080. Deu dentro. Minha placa, TXF2637RQ. RQ. Perfeito. E... Ah, de onde? Por onde que é a cidade que eu estou entrando? Caricática. Pode entrar. Não é cidade, né? É a região, né? Região de Caricática. Olha, a câmera bugando de novo. Calma aí, minha camerazinha. Não vou nem fazer movimentos bruscos. E o veículo não tem defeitos, né? Não tem nada para assinar lá, não. Então, beleza. Ô, querido, tome bem-vindo. A câmera. Vamos rapidão aqui, câmera. Vamos lá, câmera. Perfeito. Agora. Chama a Kombi. E, seguinte, dois procurados. Um com o veículo verde e um com o passaporte falsificado. E esse procurado aqui. Dois contrabandeiros, no caso, né? É o procurado? Não é o procurado. O veículo dele não é verde. Vamos ver se o documento dele está falsificado o passaporte. Não está falsificado o passaporte. Então, ele não é contrabandeiro, tá, galera? Então, eu já não preciso mais ficar procurando thief na cabeça de cavalo. Só na cabeça dos cornos mesmo. Amigo, guarda lá dentro. Já conferi a carga aqui. São só quatro barris mesmo. Geralmente tem mais, né? E, deixa eu fechar isso aqui. Aqui, puxei o peso. Puxei. Você me deu o documento. Esse aqui é o Evgeni Naumo. Meu Deus, que nome é esse rapaz? Beleza. Validade novembro, novembro, agosto. Válido. A cidade que ele está tentando entrar, a região é Esquinton. Não pode. Não pode. Mas, óbvio, da Amor e Caricática. Apenas. Passaporte. 388Y DI0M. Tá certo. Foto ele. Lista de carga. Quatro materiais radioativos. Veículo azar V. Peso. Peso 2,240 dentro. E a placa. QDO 6469 SV. QDO 6469 SV. Tudo perfeito, velho. Exceto o regulamento de entrada, né? Que não vai deixar ele entrar. Mas, até aqui. E também o veículo não tem nada pra gente apontar, né? Então, querido, infelizmente, hoje... Tá comprando e vendendo o quê? Paga caro pra mim. Mais 22 do meu cigarrinho. Eu gostei. E só. É... Hoje é não. Travou de novo. Travou de novo. Travou a travada. Cara, não dá pra entender. É o dia que ela quer mesmo. Bora chamar mais um aqui, ó. Um caminhão... Atenção. É verde, hein? Tô falando que é verde por quê? Porque tem um procurado. Um contrabandeiro. Um veículo verde. E esse aqui é o procurado, tá? Deixa eu ver se ele é o procurado. Não é o procurado. Ih, é o contrabandeiro. Pronto. Achei um. Desce. Desce. Aqui não tem nada. Aqui tem. Tem álcool. Você tem álcool aí? Então, tome. Algema. Damala. Algema. Ó, já tá meio cheio aqui, hein? Já tá um pouquinho cheio. É, nós vamos ter que entregar agora, né? Beleza. Já vou pegar aqui e levar. Então, a gente tem um álcoolzinho aqui. Vamos ver aqui atrás. Sabão, sabão, sabão. Opa, tem uma marquinha no sabão que eu vi, hein? Não? Vamos ver aqui, então. Aqui. Aqui não tem. Aqui não. Aqui na frente também não. E aqui? Embaixo não tem. Ali? Ali? Aí, eu vi. Eu vi. Pô, eu vi. Tô falando. Tá. Opa. Bem aqui no meu colo. E agora o motor. Ó, não tô vendo nada no motor ainda. Passando o mouse devagarinho pra ver se pega. Não tem. É, beleza. Então agora é nas cargas, né? Cadê do sabão? Beleza. Uh, dentro do vaso, galera. E é isso, hein? Se vocês viram em algum outro lugar, deixe aí nos comentários, que é nóis. A MaxiMove, limpa. E eu já vou, galera. Eu já vou. Eu sei, tá? Eu sei. Deixa eu ver se foi só lá mesmo. O encosto do banco do passageiro eu não vi, não, tá? O do saco eu vi. Eu preciso engajar, galera. Preciso engajar. É, deixa eu já entregar isso aqui, ó. Senhor, estamos presos. Quinhentinho. E estamos na mercadoria. 581. Beleza, ó. Limpamos o inventário. 17 mil no bolso. E vamos lá chamar o próximo. Kombi. Mais uma Kombi, hein? E, galera, ó. A gente só tem um contrabandeiro que tá com o documento falsificado, que é o passaporte. E esse procurado. O que quer dizer o documento falsificado, ó? Vou pedir o documento pra ele aqui, ó. Desculpa, senhor. Pediu o documento. Ó, se o passaporte tiver com a cor errada ou com o carimbo errado, quer dizer que ele tá falsificado. Então, esse aqui não tá. Então, não preciso ficar vindo lá. Esse é o Gegor Morozov. Gegor Morozov. Beleza. Validade. Validade julho. Julho e outubro. Válido. Passaporte. O 7W49BF2. O 7W49BF2. Beleza. Tudo certo. É... Foto. É ele. Lista de carga. Não conferi ainda. Desculpa, senhor. Ih, vou ter que descarregar, irmão. Gente, eu falo, né? Podia ter um botão descarregar tudo. Às vezes tem com o Maximoff, eu não sei, né? Vou ficar com a luz roxa aqui, tá, galera? Mas eu sei que ele não é o contrabandeiro, né? A gente já sabe qual que é a regra do contrabandeiro. Tudo anotado? Vai, Maximoff. Vai. Não, não sai. Ato Maduro. Beleza. Beleza. Puxando o peso. Tchau. E... Vamos continuar aqui, ó. Caixa de bananas 3. 3. Saco de batatas 4. Barrio de vinho 3. Cimento 11. Tudo certo. Veículo azar V. E o peso 2830. Quase que não deu, hein? Mas beleza, deu. Placa LTJ0025IQ. Tá certo. Tudo certo, né, velho? Ele tá certinho. Porém, tem um problema aqui, galera. A cidade que ele tá... A região que ele tá entrando é historiática. Mas não tem historiática lá. É da Amor, Masóvia e Caricática, que é a nossa região. Então não pode entrar. Agora, eu tenho que ver se o carro dele tem algum problema. Não tem, né? Amigo. Infelizmente, não. Próximo. Um caminhão. Um caminhão. Seguinte. A gente tem esse procurado. Ó, o clínio de John Lennon. E o contrabandeiro está com o passaporte falsificado. Ele não é o procurado. Vou pedir o documento pra ele aqui. Conferir primeiro o passaporte, ó. Cor de fundo não é essa aqui. A cor de fundo é branca, tá? Então vamos dar uma olhada que ele pode ser o contrabandeiro. Vamos ver. Ih, pior que parece que não é, hein? Que decepção, hein? Que decepção. Eu ia mostrar o meu serviço... Ih, nada? Não tem carga, amigo. Não tem carga. Que delícia, hein? Tá bom. Pelo menos isso. Mas a gente já sabe que ele não vai entrar porque o passaporte dele está falsificado. Beleza. Antes de mandar aqui... O que ele está comprando? Está vendendo cigarro. Está comprando muito barato. Eu não quero vender. Esse aqui é o Lacha Ojaste. Está escrito errado o nome aqui. Lache. Então aqui eu já sei que está errado. Inclusive o documento dele está vencido. Porque ele está falando 19 de maio, 12 de junho. Nós já estamos 29 de junho. Então, ó. O nome está errado. A validade está errada. E a cor de fundo também está errada. Beleza? Desse documento aqui. É... Seguinte. O passaporte dele é esse aqui. E esse aqui. Beleza. É... Não tem lista de cargo. O veículo é um elite. É... Peso 4,580. Sim. Placa. HFS 8410QF. HFS 8410QF. Beleza. Ah, e o passo regional dele está vindo de... Está em região de Masóvia. Então ele pode... Pode entrar por Masóvia. Então aqui está tudo certo. É só assinar lá alguma coisa no veículo. Tem alguma coisa faltante? Alguma coisa quebrada? Não. Amigo, infelizmente hoje é não. Eu vou chamar o próximo ali enquanto você vai, amigo. Está vindo um caminhão vermelho. E a gente tem um procurado e um contrabandeiro. Esse contrabandeiro está com um documento falsificado que é o passaporte. Não é o... Esse cara não é o... O procurado. Eu vou tentar não descarregar. Vem que ele pode ser o contrabandeiro, né? Porque eu não conferi se ele é o contrabandeiro ou não. Deixa eu puxar o peso que se não for já está feito. Eu devo conferir assim, ó. Pega o documento. Olha o passaporte. Cor de fundo, carinho, boquento. Aí não é mesmo, não. Gamal Ajade é o nome desse senhor. Ajade. Gamal Ajade. Qualidade novembro. Fevereiro de 82. Novembro. Passaporte. Esse. E esse. Coincide. Foto. É ele. Lista de carga. Oito pacotes de feno, certo? Veículo Zagreb, certo? Preso. 3,650. Dentro. E a placa? PYQ 4209HO. Perfeito. Cor de fundo, carinho. Eu já falei que está ok. E aqui, ó. A gente tem uma luz quebrada. Uma luz quebrada. Um espelho ausente. Uma defeito na carroceria. Aqui, ó. Luz quebrada. Espelho ausente. Defeito na carroceria. Do lado direito aqui, ó. Só aqui, ó. E o pneu furado também, né? Esse aqui é um pneu furado. Pneu furado. Para-choque ausente na frente. Atrás não tem, não? Não. Não, não está certo. E só, né? Tem alguma luz... Alguma janela quebrada? Não, não tem. Acho que é isso mesmo. Então, querido. É o seguinte. Ainda assim, bem-vindo. Aí, é só abrir o jogo e dar uma soneira, velho. Impressionante. Então, vai. Vai, Octobatista. Então, chama o próximo também, ó. O próximo vem ali de onde? É um Fiat 147. A gente tem este procurado com o aclírio de John Lennon. E o contrabandeiro é um só. E está com o passaporte falsificado. Vamos verificar assim, ó. A May pediu o documento. Ele deu o passaporte dele. Cor de fundo e carimbo está ok. Então, ele não é o contrabandeiro, tá? Se a cor de fundo ou carimbo estivessem errados, é porque ele era falsificado. Então, não está. Eu já vi que a foto não é ele, né? Puxei o peso. Ele quer comprar e vender. Mas não quer pagar o preço, hein? Nossa, deixa eu comprar essa vodka dele, irmão. Está barato. Saco de batata também. Obrigado, senhor. Seguinte, esse é o Andrei Tchaikovsky. Andrei Tchaikovsky. Está escrito errado aqui. Está escrito Tchaikovsko. Então, nome errado e a foto está errada. Olha a foto. Não tem como, né? A mesma pessoa. Validade. Agosto, março. Também está vencido. Deixa eu conferir esse passaporte aqui. Então, também está vencido. Lista de carga. Bagagem 4, fertilizante 2. Beleza. O veículo é 1 micro. Está certo. O peso deu 810, abaixo dos 990. E a placa YCC 8797PV. YPC 8797PV. Perfeito. Está entrando por onde? Mas, óbvio, pode. A região dele pode. Então, é o seguinte. Agora, a gente tem que ver se tem alguma coisa quebrada. Faltante. Ausente. Para que esse sono, velho? É só ligar o jogo. Não tem como, não. Amigo, infelizmente, hoje é não. O Naya Netapo. O Naya Netapo. Atendi. Amigo, chega para cá, meu mafioso. Seguinte. Tem um contrabandeiro ainda. E ele está com o passaporte falsificado. E esse aqui é o procurado. Oclinho de John Lennon. Esse cara não é o procurado. Me deu do seu documento. Eu vou ver. Cor de fundo desse passaporte e o carimbo. Está ok. Então, ele não é contrabandeiro, tá? Só vamos meter ele em uma anotação aqui. Eu fiz assim para ver se o vidro estava quebrado, tá? Eu fiquei com a impressão de ter passado por ele. Tá. Tudo anotado, né? Já vou puxar o peso. E vamos lá, meu querido. Bagrat Oper. Belos nomes. Bagrat Oper. Validade. Setembro. Junho. Está vencendo hoje, hein? E novembro. Quase que você não entra, hein, amigo. Passaporte é esse aqui. E esse aqui. Certo. A foto é ele. Lista de carga. Seis bagagens e seis cimentos. O veículo é o Azam. E o peso? Dois, duzentos e trinta e cinco. Hum, passou muito. Passou duzentos e cinco quilos, irmão. É... Cadê? Lista de carga. Não, lista de carga não. Desculpa. Peso do veículo. Passou o peso. Placa é NY2600UX. Está certo. Ele está entrando por onde? A região dele é qual que ele quer? Mas, óbvio, também pode entrar. Pô, sacanagem. Só por causa do peso mesmo que ele não vai entrar, né? Vamos acabar de ver aqui se o veículo tem algum defeito para a gente marcar. Dois faróis quebrados. Duas luzes quebradas. Um espelho ausente. Duas luzes quebradas e um espelho ausente. Duas luzes quebradas e um espelho ausente. Parece que é só, né? Então... Duas luzes quebradas e um espelho ausente. Tch... Tome. Tome. Não. Tamala. Tchau. Vem, então, mais um. Parece ser o último. Parece ser o último. Vem um 4x4. Galera, a gente continua com esse procurado. Carinha de John Lennon. Ó, cliente de John Lennon. E o... Contrabandiro. Opa! Opa! Chegou. Documento. Tá comprando e vendendo? Paga caro nos meus trens, velho. Pelo amor de Deus. Ah, nem... Ah, não. Pô, depois que... Depois que me vi a necessidade de comprar e vender... Não tá valendo mais a pena. É o seguinte, velho. Esse cara aqui é o procurado, ó. Ó, cliente de John Lennon. Rigodinho fininho. Cavainhacão. Papeleta russa. Amigo, desce aqui, por favor. Obra, tobra. Obra, tobra. Vai. É... Ah, cadê, amigo? Não tem salvação. Eu até me perdi aqui no que eu ia falar com você. Preso. Prisão correta. E aí, ele nunca é o... Contra o bandido, né, galera? Então, é só mandar limpar. Quando você limpa, você põe 250 no bolso. E a câmera travou de novo, né? Que beleza. 250 no bolso. E... A câmera de volta. 250 no bolso. E é isso. Meus amigos. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Passamos mais um dia. E espero vocês nos próximos, tá? Aquele abraço. Valeu. Falou. E fui.